Olá, estamos de volta e conosco os fatos importantes que marcaram esta quinta-feira No Brasil e no mundo, combustível adulterado Motorista tem que garimpar postos para evitar que o carro seja abastecido com gasolina misturada A polícia apreendeu 50 mil litros de álcool e gasolina que estavam sendo descarregados neste posto na zona leste de São Paulo O combustível era roubado Só este ano foram registrados 75 roubos de caminhões com combustível na capital Existem aí vários policiais do estado de São Paulo e até de outros estados que estão sendo investigados junto com a CPI As imagens do flagrante você confere daqui a pouquinho Inferno em duas rodas, agora em dose dupla Depois dos motoboys que não respeitam nenhuma regra de trânsito, agora são as bicicletas de entrega rápida Que complicam ainda mais a vida dos motoristas nas grandes cidades A frota de motos dobrou nos últimos cinco anos São mais de 380 mil motocicletas que circulam pela capital Uma estimativa calcula em 150 mil o número de motoboys Na disputa por um pedaço de asfalto, motoqueiros, motoristas e pedestres vivem em conflito As motos são responsáveis por 15% dos acidentes no trânsito Quando a gente tem pressa não tem jeito, a gente vai entregar uma passagem para um cliente Às vezes o cara está acelerando a empresa, ele é cliente A gente é empregado, se a gente não cumprir com a nossa parte é rua Voltar para a sala de aula, esta pode ser uma saída para disciplinar a conduta dos motoqueiros Neste curso da CET eles aprendem noções teóricas e práticas de uma pilotagem segura Noções mais direcionadas à minha segurança em cima de uma motocicleta É necessário que as empresas que empregam esses garotos se sensibilizem mais com eles Na medida em que eles são formados, eles diminuem o índice de acidentes E para a empresa e para todos nós é muito melhor No meio da guerra entre carros e motos a situação pode ficar ainda mais complicada A bicicleta aparece como uma alternativa de transporte Algumas empresas de entregas, por exemplo, aposentaram as motos e apostaram nas magrelas Mochila nas costas, fôlego de gato, pernas de atleta Assim os bikers encaram a aventura de driblar o trânsito sob duas rodas O desafio é garantir a entrega das encomendas Quanto tempo que você é um bike, courrier? Praticamente há quatro meses Como é que tem sido esse trabalho para você? Olha, é um trabalho um pouco duro, um pouco pesado, mas é muito gostoso Cada dia você está em um lugar, conhece pessoas diferentes O prazo para entrega pode chegar até uma hora Entre os carros, Marcos mostra que é fera sobre duas rodas Cada biker pode pedalar mais de 100 quilômetros por dia A gente tem um peso máximo de 5 quilos, o volume é o que caber na mochila O biker também fica costurando? Praticamente a gente faz quase a mesma coisa que o motoboy no trânsito Mas a gente já faz com consciência O chamado bike, courrier não é um serviço regulamentado em São Paulo CPI dos combustíveis pede em São Paulo quebra de sigilo bancário de empresas envolvidas na adulteração e roubo de álcool e gasolina A polícia apreendeu 50 mil litros de álcool e gasolina que estavam sendo descarregados neste posto na zona leste de São Paulo O combustível era roubado O flagrante só aconteceu depois de uma denúncia anônima O motorista e o ajudante do caminhão mais o gerente do posto foram presos Há 20 dias este caminhão que vinha de Paulínia também foi roubado com 30 mil litros de álcool Só este ano foram registrados 75 roubos de caminhões com combustível na capital Na Assembleia Legislativa a CPI já ouviu mais de 30 pessoas envolvidas com roubo de cargas, sonegação de impostos e adulteração de combustível Existem aí vários policiais do estado de São Paulo e até de outros estados que estão sendo investigados junto com a CPI Inclusive de delegados Nesta quinta-feira a CPI dos combustíveis pediu pela primeira vez a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de três empresas também suspeitas de envolvimento no esquema Uma distribuidora de Paulínia no interior de São Paulo, outra de Goiás e de um escritório de contabilidade em São Paulo Os donos foram convocados a depor na próxima terça-feira Em São Paulo acontecem 30% da adulteração de combustível comercializado no país A CPI acredita que pelo menos 40 distribuidoras estejam envolvidas A Agência Nacional de Petróleo já autuou 360 postos de gasolina com combustível adulterado Exames feitos pela Shell não indicam contaminação por agrotóxico nos moradores de Paulínia, São Paulo 132 pessoas foram examinadas No local existiu uma fábrica de defensivos agrícolas O solo e a água foram contaminados Em Florianópolis a neve chegou para mostrar que o inverno não está para brincadeira Para enfrentar o frio de apenas 1 grau, roupas quentes e muita disposição Pelo menos esta foi a estratégia encontrada por quem teve de caminhar pelas ruas de São Joaquim Onde a sensação térmica chegou a 11 graus negativos com rajadas de vento de até 43 km por hora Para completar o cenário, uma massa de ar frio vinda da Argentina Encontrou um sistema de baixa pressão localizado em frente ao litoral catarinense O resultado foi a formação de uma nevasca que por 15 minutos modificou toda a paisagem O nosso inverno é caracterizado por ondas, então nós estamos agora vivenciando uma onda de frio forte Ela dá uma amenizada no sábado e a partir de domingo volta a intensificar de novo Na segunda-feira teremos mais frio intenso em nossa região A possibilidade de uma nova nevasca no início da próxima semana ainda não foi cogitada pelo clima terra A indefinição aumenta ainda mais a expectativa de quem enfrentou o frio E não pretende deixar o local antes que o fenômeno se repita Vamos esperar mais um pouco, ver se vem mais Mas no Paraná o frio é um castigo para os agricultores As viadas ameaçam a produção de café Durante a tarde de ontem começaram a aparecer as primeiras folhas queimadas pelo vento frio Os produtores tentam proteger as plantas menores Retirando a palha de milho do local que acaba retendo o gelo Já o cafeicultor Geraldo Greco resolveu cobrir com terra os pés de café plantados há apenas 40 dias Não sabe se vai ter resultado Mas tenta salvar o pouco que restou depois do prejuízo coageado em julho do ano passado A única saída que a gente tem para não perder a muda é isso aí Ainda existe esperança de alguns produtores aqui da região de Londrina Estes pés de café mais antigos, mais fortes tiveram que ser podados no ano passado por causa da forte de reada Resistiram e estão se recuperando Mas se a temperatura cair mais, colheita só em 2004 O produtor Brigílio Marcos ainda lembra da perda de quase 90% da lavoura Onde foram investidos mais de 100 mil reais Está desanimado Se giar de novo, pensa em deixar de produzir café Se as giadas persistirem com o ano passado, quase 10 dias consecutivos de ano Quem sabe nós até eliminamos a área cafeira e partimos para a pecuária A meta de 20% ainda não foi atingida no racionamento de energia Mas estamos perto E São Paulo deu mais um grande exemplo de participação Vamos ver o balanço com a repórter Valquíria Gonçalves Alô Valquíria, quanto é que São Paulo economizou? Hermano, nós temos aqui na Eletropaulo um gráfico que mostra a economia acumulada ao longo desta quinta-feira A gente observa que às 7 horas da noite a economia foi de 28,4% Essa curva mostra o consumo na capital e em 23 municípios da grande São Paulo Essa outra curva mostra a meta estabelecida pelo governo E a gente observa que durante todo o dia a economia esteve acima dos 20% Hermano Isso falando de São Paulo, mas em termos de Brasil, como é que estamos? No resto do país a economia, a meta ainda não foi atingida As regiões Sudeste e Centro-Oeste economizaram até agora 17,9% E a região Nordeste 18,9% Hermano Perfeito, muito obrigado Valquíria Economia de energia virou assunto obrigatório nas escolas também Alunos aproveitam aulas de Física e Matemática Como exemplo para mostrar na ponta do lápis como atingir a meta do racionamento Física e Matemática sempre foram consideradas bichos papões Para a grande maioria dos estudantes brasileiros Eu vou muito mal de Matemática e Física Então eu fiquei com raiva, então eu não gosto Física e Matemática? De jeito nenhum Mas o racionamento de energia elétrica acabou causando um interesse repentino E por que não forçado por essas matérias Nós vamos ser o ferro elétrico consumindo mensalmente Os professores adaptaram os currículos aos novos tempos E o resultado parece agradar aos estudantes Fica bem mais fácil Porque concretiza, né? É ruim quando o professor passa uma matéria que você não tem nem noção no que é usado E você fala, para que eu vou usar isso na minha vida? Nunca vou ver isso mais Depois o vestibular não vai usar mais E aí com esse tipo de matéria a gente vê que não é bem assim Que a gente vai usar isso no cotidiano A lição de economia, no entanto, começa em casa Com nossos primeiros mestres O pai e a mãe Minha mãe tem que me dar umas broncas Porque tipo, eu estou assistindo TV Ao mesmo tempo está ligado o computador e eu estou ouvindo o som Ela briga comigo Não é só a bronca dos pais que preocupa os estudantes nesses tempos de racionamento O tema deve ter presença garantida nas questões das provas do vestibular Que aliás, já se aproxima O foco da física é conversão de energia E realmente esse assunto que nós estamos tendo no momento é um prato cheio O pessoal vai realmente cair de pau em cima Isso vai cair No próximo bloco, finalmente chega ajuda para os flagelados da seca E também o efeito do eclipse nos animais Que trocaram por instantes o dia pela noite Até já Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Deixe o real fazer parte da sua vida Abra você também a sua conta O Brasil já perdeu muitas pessoas queridas antes da hora Pare de fumar Com o cigarro A vida acaba mais cedo A Graber recomenda outra empresa para cuidar da sua casa Siemens Security A mais avançada tecnologia em alarmes monitorados 24 horas Já que você está economizando por causa do racionamento Por que não aproveite e economiza também na hora de comprar um carro Amanhã a rede Chevrolet vai estar fechada por dois motivos Para economizar energia e para preparar uma promoção que você nunca viu igual Por isso, não compre carro amanhã Espere mais um dia e aproveite a promoção que vai deixar todo mundo ligado no Chevrolet Nixon com Anthony Hopkins Eu não tive nada a ver com isso Convincente, surpreendente, emocionante Malditos Kennedy se sapam de qualquer coisa Um show de interpretação Troca! Por que esses idiotas se faltam contra mim? Nixon com James Woods, Ed Harris e Larry Hagman Neste sábado, 11h45 da noite No Cine Belas Artes Aqui no SBT Massacre do Carandiru Queda de pressão interrompe o segundo dia do julgamento do Coronel Biratã Guimarães Uma jurada passou mal e foi retirada do tribunal Antes disso, os advogados de defesa pediram que os jurados visitem o pavilhão 9 Antes de formar opinião sobre o ato do comandante A juíza Maria Cótrofe pode aceitar a sugestão se for importante para o caso O Biratã Guimarães é acusado pela morte de 111 presos durante a invasão do Carandiru em 92 Quadrilha de fraudadores continua em ação no Ministério da Fazenda em São Paulo Seis pessoas foram presas Quatro dos seis detidos são funcionários dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento Os outros dois são laranjas, pessoas que emprestam os nomes para receber os benefícios Já provocaram um rombo de 34 milhões de reais nos cofres da União Também foram apreendidos cartões magnéticos, extratos e recibos de depósitos nas contas desses laranjas Eles são fraudadores, vão ser indiciados por banda quadrilha E também por estelionato contra a Previdência Social Que dá uma pena de cinco anos de reclusão, um a cinco anos de reclusão, aumentar de um terço A polícia espera prender muito mais gente ainda porque isso é uma autêntica teia formada por funcionários do Ministério da Fazenda Os americanos ainda não conseguiram entender o drama da mulher que matou os filhos no Texas Ela pode ter sofrido depressão pós-parto Em Houston, Andrea Yates, de 36 anos, confessou o assassinato dos cinco filhos Ela estaria passando pela chamada depressão pós-parto O marido, Russell Yates, foi impedido de acompanhar o resgate das crianças Russell estava inconformado Ele informou que Andrea sempre foi uma pessoa gentil Mas tentou o suicídio duas vezes, depois do nascimento do quarto e do quinto filho Esse tipo de crime levanta novamente a discussão sobre a pena de morte Assunto discutido num congresso mundial na França Em Estrasburgo, na França, um congresso internacional discute a pena de morte O encontro acontece dez dias depois da execução do terrorista americano Timothy McVeigh Bianca Jagger é uma das personalidades que pretendem convencer países como China, Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos A abolir a pena capital Em Jakarta, na Indonésia, estudantes voltaram a protestar contra o aumento dos combustíveis Pneus foram queimados e a desordem tomou conta da capital da Indonésia Os policiais agiram com violência Aqui no Brasil, esperança contra o câncer de útero Em Porto Alegre, começam os testes da primeira vacina contra a doença no Hospital das Clínicas Exame ginecológico nunca é agradável, é que nem dentista, né? Mas não dói, a coleta do material não é dolorida Aí vem a resposta, se está negativo ou positivo Se por felicidade ser negativo, tudo bem, se for positivo, tu já entra em tratamento com ele O câncer do colo do útero pode ser totalmente controlado se for detectado em fase inicial Por isso, a importância da prevenção da doença Seja por desinformação ou por falta de tempo, muitas mulheres não seguem o exemplo de Nelly e Ionilce O câncer do colo do útero é a segunda causa de morte precoce em mulheres na região sul do Brasil Só perde para o câncer de mama Por ano, a doença causa 7 mil mortes no país A principal esperança para combater a doença agora é uma vacina contra o HPV Um vírus transmitido através de relações sexuais que causa o câncer do colo do útero Os testes do novo medicamento acontecem nos Estados Unidos, Canadá e Brasil O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está aplicando a vacina em 100 mulheres O produto que foi desenvolvido, a grande expectativa é que ele desperte as defesas da paciente vacinada Para evitar que o vírus contamine o seu organismo Massagem tailandesa para aumentar os seios É ver para crer O melhor é que não precisa de silicone Em Bangkok, na Tailândia, a massagista Kemika Songla garante que consegue aumentar os seios Só com a aplicação de exercícios que ela mesmo desenvolveu Kemika diz que usa o método há 14 anos E tem conseguido bons resultados, especialmente em mulheres jovens Sem aplicação de medicamentos e nem mesmo próteses de silicone O método tailandês tem um argumento definitivo para convencer as mulheres que pretendem mudar a silhueta É infinitamente mais barato do que os tratamentos ocidentais Presidente FHC lança pacote contra a seca Os recursos vão atender principalmente agricultores e flagelados Nunca houve tantos recursos destinados organizadamente à proteção social Quebrando o clientelismo, quebrando a fisiologia, quebrando o assistencialismo Como nós temos hoje nos programas do Brasil Aprovados todos já pelo Congresso Nacional Pois é, o governo vai precisar mesmo de empenho para combater a seca 80% dos municípios do Rio Grande do Norte sofrem com a estiagem E centenas de cidades do Nordeste estão em estado de calamidade O primeiro eclipse do milênio não empolgou no Brasil Mas foi intenso na África, onde os animais confundiram um dia com a noite Na maior cidade do Brasil, São Paulo, pouca gente viu o primeiro eclipse solar do século XXI Ele atingiu o ápice às seis e meia da manhã Mas a população preferiu ficar enrolada nos cobertores por causa do frio Em Zimbábue, na África, o fenômeno foi maior e mais bonito Durante quatro minutos, o sol foi totalmente escondido pela lua A curta noite mexeu com o comportamento dos animais Veja como agiram esses hipopótamos Assim que o sol voltou a brilhar, os pássaros iniciaram os zoos Brilho em família nas quadras de basquete Hélio Rubens e Elinho, ala do Vasco, conquistaram juntos cinco títulos consecutivos Comandado pelo experiente técnico Hélio Rubens, o Vasco foi melhor durante toda a série dos playoffs A vitória ontem à noite garantia o título, já que a equipe vascaína tinha vencido os dois primeiros jogos Como na final do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Vasco entrou com o símbolo do SBT na camisa O Coque Ribeirão Preto jogou bem e com uma forte marcação chegou a abrir 13 pontos de vantagem Mas no quarto tempo, o Vasco reagiu e conseguiu levar a partida para a prorrogação Nos cinco minutos seguintes, equilíbrio e nervosismo No final, valeu a experiência da equipe cruzmaltina bicampeã brasileira Para o delírio da torcida que lotou o maracanãzinho A seguir, vamos falar do pacote para combater as especulações e a especulação em torno do dólar Até já O racionamento deixou você às escuras? Obrigou você a deixar tudo apagado? A reduzir o uso de tudo que seja elétrico? E abrir mão das facilidades da vida moderna? Ah, ligar o ar-condicionado virou pecado? Então, compre o Bora Além de não ter a sobretaxa, o ar-condicionado é grátis Bora, o novo carro da sua vida Venha fazer um test drive É São João, é tempo de festejar De soltar o sonho e de acreditar Que agora é hora, a sorte vai chegar Com a tela é cena, você vai ganhar Nela cena de São João, você não pode perder Nela cena de São João, as chances pra você Agora tá mais rápido, não demore, não São milhares de prêmios Nela cena de São João, as chances pra você Arranço não é menino Eu Fui O que Você Fez Com Novo Zero Na Praça é Nossa Tem festa junina com a Filó Toda animada Vai ter festa lá na praça E eu vou de chique Tá chique no último O zoinho Aprontando com Vera Verão Fala pra ele quem é o noivo Quem é o noivo? Meu pai E uma homenagem a Dersin Gonçalves A Praça é Nossa Neste sábado, depois do Sabadão Banco Central resolve enfrentar os especuladores E está disposto a usar mais de 10 bilhões de dólares Para intervir no mercado O anúncio deu resultado A moeda americana caiu para 2 reais e 38 centavos As medidas fiscais e tributárias saíram um dia após o aumento da taxa de juros em um ponto e meio percentual Para tentar segurar a fúria do mercado, o Banco Central vai usar 10 bilhões e 800 milhões de dólares O dinheiro virá de diversas fontes, entre elas o FMI Acreditamos que a nossa resposta é forte e é clara E por isso achamos que há espaço para uma reversão desse quadro Nos próximos dias o governo deve também enviar ao Congresso um mini pacote tributário propondo A prorrogação da CPMF, criação da alíquota única para o ICMS em todos os estados da federação Para acabar com a guerra fiscal Redução do PIS-COFINS para estimular as exportações e saneamento dos bancos federais Mais uma razão para nós termos confiança de que vamos reengatar a nossa economia Numa trajetória mais tranquila de desenvolvimento e crescimento O caso da venda dos títulos de dívida agrária com a suposta participação do senador Jader Barbalho A corrigidoria do Senado encontra novas provas em São Paulo Pela segunda vez o banqueiro Serafim Rodrigues de Moraes e a mulher Delivera Arantes Campos foram ouvidos Eles levaram documentos que comprovam a compra de dois lotes de títulos de dívida agrária de fazendas no Pará Eu vim trazer o canhoto dos dois cheques que eu dei ao senhor Henrique Santiago na época Mais ou menos novembro de 88 Um no valor de 2 milhões e outro no valor de 2 milhões e 500 Vera Arantes admitiu saber que Henrique Santiago naquela época Era funcionário do Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento Pasta ocupada por Jader Barbalho Anotei na minha agenda Mirade e o telefone E mantive contato com ele duas, três vezes Para que ele viesse trazer umas TDAs e ele veio também oferecer umas outras TDAs O banqueiro Serafim de Moraes explicou que os títulos eram legais As TDAs são legítimas Isso eu tenho certeza, é solucionada por quem tinha poder O referendo do TDA é a escritura E tem a escritura O que nós comprovamos hoje, eu tenho já hoje quase a certeza absoluta Que os títulos foram emitidos da fazenda e foram vendidos para ele Porque ele me deu agora a relação dos títulos e os números correspondem à escritura de desapropriação Na próxima semana será a vez de Vicente Pedrosa depor Ele é apontado como principal responsável pela venda denunciada pela revista Isto É Há duas semanas de 55 mil títulos falsos da dívida agrária No lugar da CPI pretendida pela oposição, um acordão Líderes que apoiam o governo decidiram não levar adiante uma comissão parlamentar Para investigar denúncias contra o presidente do congresso, Jader Barbalho O colégio de líderes passou três horas reunido e fechou um acordão Nada de CPI Em troca, o Senado vai acompanhar de perto as investigações do Ministério Público Sobre as denúncias envolvendo o presidente do Senado Os senadores também estabeleceram um prazo No início de agosto, vão cobrar resultado das investigações O primeiro passo do acordão vai ser dado semana que vem Para ajudar nas investigações, o Senado vota a quebra do sigilo bancário Dos envolvidos na venda de títulos falsos da dívida agrária O empresário Vicente de Paula Pedrosa, o ex-banqueiro Serafim de Moraes E a mulher dele, Vera Arantes Durante esse período de recesso, vão acompanhar esse processo de investigações No Ministério Público, não só o senador Romeu Tuma Como mais dois senadores que serão indicados pelo colégio de líderes Naturalmente, um da oposição e um da base governista Nós esperamos que esse assunto possa ser o mais rápido possível Como aliás deseja a opinião pública, certo, seja devidamente esclarecido Nós queremos tudo